Nossa, sai, sai, sai disso aí, sai disso aí, Cães. Ah, não, não, vai, vai, pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Ah, beleza, para aí. Eu vou comer bairro e vou morrer. Bora, bora. Já foi, já foi, já foi. Nossa, o leão, o leão. O leão do pista, ninguém para. Volta, volta, volta. Estão achando que vai ser fácil? Vai nada. Saci, olha aqui, ó, o meta. Sem fazer nada, cara. Já não tenho pé aí, mó. Ah, eu vou comer.